Quando escutam o Miniman, te aconselho a fugir, não existe oponente A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Essa maneira de derrubar a parede eu não conhecia não mano, da hora bem feita né Nossa mano, quase visto o capacete novo Tres fases da masturbação Fase 1 Fase 2 Fase 3 A CIDADE NO BRASIL 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 Timo nessa fantasia Muito legal Pode me jogar a teia quando quiser, bitch Da morte não temerei, então vai tentar a sorte Debaixo desse snapback eu vejo o mundo da minha maneira Esculpindo o futuro Blingo, 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 blingo I got two hands on that bitch, I won't double back I got that cookie, a double wrap I got gelato and cube and tobacco I popped a new bottle and blew out a back So I act like a wacko I smell like I'm chewing on you and don't know what to do É sexo, Batman Age for the sexo Obrigada por ouvir o Spotify Sério mesmo Você poderia ter colocado rádio Poderia ter escutado uma fita cassete Talvez um CD Poderia ter desempoeirado e ouvido um disco de vinil Isso se tiver uma vitrola em casa, claro Mas você escolheu o Spotify Obrigada de verdade Continue curtindo as playlists que preparamos O que é? 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 A немножce brindades? As a o que é? E aí